Ser cearense significa mais que pertencer a um local. É um sentimento pelo que somos. Em 2008, nós, da Companhia Siderúrgica do PECEN, começamos a construir nossa história no Ceará. Em 2016, seremos a primeira siderúrgica integrada do Nordeste e somos hoje um dos maiores empreendimentos privados em construção no Brasil. Em breve, produziremos 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano para o mundo e já desenvolvemos vários programas de ações sociais e ambientais, dialogando com a comunidade e, principalmente, respeitando a vida. Essa história está só no começo, mas algo já conhecemos. O sentimento de orgulho de sermos quem somos. Nós somos cearenses. Nós somos a CSP.